Sempre tive a curiosidade de saber como era a sensação de caminhar no fim do mundo. O que encontraria por lá, quais sensações iria sentir, qual a energia daquele lugar. Mal poderia esperar a sensação de felicidade que sentiria ao estar ali. Ar puro, sol, vento no rosto, sentir o terreno irregular sobre meus pés, uma imensidão para poder percorrer. Sim, eu me sinto mais feliz, pois estou exatamente onde gostaria de estar. Navarino é um mundo de um imenso vazio, bem pertinho do fim do mundo, que fica a uma distância de 800 quilômetros da Antártida. É incrível caminhar entre vales vazios, onde fico por alguns momentos sem trocar uma palavra com alguém. Apenas ouvindo o batimento do meu coração e conversando com meu próprio pensamento. Viajando então nas imagens que vão se tatuando em minha mente. Ficando ali, guardadas para sempre. Gosto de estar em contato com a natureza, pois é ali que me sinto mais perto de Deus. O peso da mochila que carrego nas costas é anulado quando me dou conta que tudo o que eu preciso para sobreviver está ali. Concentrado, amarrado. E o que deixei para trás em casa é supérfluo, é excesso, é dispensável. Os bosques de lenga por onde passo, por onde vivo os momentos de contato com a natureza, rústica, inóspita, bruta, majestosa, deixo apenas as minhas pegadas para trás. Deixo apenas os pingos do meu suor que insistem a cair. Deixo apenas o ar quente que sai dos meus pulmões, que é substituído pelo vento gelado das terras patagônicas. Esse desafio só me deixa mais forte para enfrentar meus medos, meus problemas, que agora, aqui nessa imensidão, deixaram de existir. A seguir, conto para vocês através de imagens e sons, um pouquinho do que é caminhar no fim do mundo. O que é caminhar no fim do mundo? 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 O que é caminhar no fim do mundo?